Hoje vou mostrar um produto pra você que usa secador e gosta de deixar os seus fios assim, ó, bem alinhados. Olá, eu sou a Silvia Gonçalves do blog Mulher Mais de 40. Se você gosta de escovar os cabelos, é importante que você utilize um produto pra proteger os fios do calor do secador. A gente sabe que secador não é legal, estraga o cabelo, mas olha, tem horas que não tem como. Uma escovada no cabelo tem o seu valor. Além disso, no frio não dá pra sair com o cabelo pingando. Vai usar o secador? Então tem que proteger. E eu vim aqui pra compartilhar com você um produto que eu estou utilizando no momento. Vamos conhecer? O Livon Repé é um produto desenvolvido para auxiliar e facilitar o alinhamento dos fios capilares através da escovação, podendo usar o secador associado ou não à prancha. Seu uso consecutivo confere reestruturação e proteção das cutículas capilares, tornando o cabelo mais macio e brilhoso. Bom, a embalagem ela é super prática, tem todas as informações aqui, todas as informações aqui atrás. A letra pode estar miudinha, mas dá pra ler, tá? Tem um pump aqui em cima que você pode fazer as aplicações. A dosagem é ótima, não sai muito produto, tá? É uma embalagem ótima, ela é plástica, mas é um plástico bem, bem firme. A textura desse produto não é nada muito denso, muito cremoso não, tá? Ele na hora que você tira o produto, ele é um cremoso que é de fácil espalhabilidade. Você joga na mão, você percebe que ele se dissolve bem. Não é um produto que agarra muito nos fios, ele espalha ele todo, mas também não é muito aguado, tá? Você observa que ele tá aqui, ó, mas ele tá preenchido. O perfume dele é muito, muito gostoso. Ele tem um fundinho, assim, bem leve de ervas, quem sabe? Mas ele é muito, ele é muito perfumado. É, ele tem um cheirinho, assim, de limpeza que eu gosto bastante. Não é um cheiro enjoativo, não tem um toque doce. Tem um toque floral, mas tem um toque frutal também. Ele é bem dosado e, em outras palavras, tem cheirinho de limpeza. O preço médio desse produto fica em torno de 40 reais, mas é uma embalagem com 140 ml. Essa aqui tem 250, mas eu não encontrei essa aqui pra vender, tá? Agora eu quero que você continue assistindo como que faz a aplicação e o resultado no meu cabelo. E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri E o resultado no meu cabelo é muito, muito significativo. E o produto tem uma ação reparadora. Os fios acabam ficando com falhas devido à utilização de tintura, alisamento e aí o fio fica bem fragilizado. Esse produto preenche essas falhas, acaba deixando os fios com um volume mais reduzido, desembaraça mais os fios, deixa o cabelo com essa aparência mesmo de alinhamento e extremamente sedoso e macio. Mais detalhes sobre o produto você vai encontrar lá no blog. Vou deixar o link aqui em cima caso você queira ver mais detalhes sobre ele. Então é isso, espero muito que você tenha gostado da resenha de hoje. E se gostou, não deixe de dar um gostei aqui embaixo e de se inscrever no canal. Pra isso, basta você clicar no botão vermelho escrito inscrever-se que está aqui logo abaixo desse vídeo. Um grande beijo pra você e até a próxima. Tchau, tchau!